Subtitulado por Jornal da Manhã Bola rolando para você ligado na Globo Esse jovem de 28 anos capita o jogo é o Leandro Ferreira Lima Os assistentes, os bandeiras são o Bruno Salgado Riso e a Maria Elisa Barbosa Olha a chance do gol Não consegue passar para o campo de ataque Fez a ação defensiva na sequência Aí de novo Gol firme, decidido, sem brincadeira para jogar a bola para fora Cruzamento para a área Posição legal na observação do Bandeirinha O torcedor pode dizer assim, de vez em quando ele inventa, de vez em quando ele enfeita Mas ele vai para cima, ele não tem medo de cara feia É, e tem que fazer isso mesmo, porque é rápido e sabe driblar Prendeu, brigou, disputou Nada agora a marcar Bateu para o gol Para fora Mandou para a rede Você viu como ele teve a intenção Correta, mas bateu mal na bola Perdeu o gol Perdeu o gol Bola para ele Olha a chance do gol O torcedor gostou da ação do zagueiro Firme e na bola Recebeu Ganhou o escanteio Bola venenosa Ela vai de novo pela linha de fundo É de novo o escanteio Vai bola lá para dentro da área Em posição legal, ele recebe Briga lá dentro A bola ficou viva dentro da pequena área Insistiu, brigou Vai para a movimentação pelo lado esquerdo Tirou e já manda todo mundo sair A defesa se adiantar Não ficar tão perto da grande área Posição é boa Faz a defesa Vamos chegando a 30 minutos Voltou para ele Ele quer alguém perto Disparou lá pela esquerda Para dentro da área a bola De novo a ameaçando jogar lá dentro da área Outro cruzamento para a área Bate forte e joga para a lateral Pela direita O torcedor gostou da ação do zagueiro Recuperou a bola Chega para fazer o corte Está bem composto ali na frente da área Fez muito bem a ação defensiva Na sequência Tem até espaço para cruzar A cabeçada Pelo lado esquerdo Não foi feliz E o placar insiste em ficar no 0 a 0 Ou os times criam um pouco Para que o 0 saia do placar Quase vacilou Pô Lido Frano é engrossada Aquela famosa canelada A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito mandar a bola lá para frente Ela pegou na canela Fortes emoções Deu sorte Muito mais do que juízo Bateu Fez a defesa O árbitro Apita o final Do primeiro tempo Primeiro tempo 0 a 0 E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bom Bote o combate Ele entrou na área Tem a chance do chute para o gol O goleiro Esse goleiro é bom Ele de vez em quando aparece Ele cresce Ele vai para os lances Com muita coragem Tem elasticidade Faz uma boa defesa O goleiro Toca de O gol 1 a 0 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Tenta puxar o contra-ataque Bola perigosa A posição é boa Passe foi bom Firme e na bola O jogo está esquentado agora Caio Tem a torcida inflamada Para tentar ficar mais solto Bola para fora A possibilidade De definir de vez A vitória Goleiro Para o gol Chegou de novo e fez o gol Muda completamente Todo o clima Todo o ambiente O jogo O panorama do jogo 2 a 0 Aí tomou um Chega para lá Tomou a falta Foi falta de alguém Para mim uma disputa legal Bem truncado o jogo Foi falta Estima dele Léo Recuperou com o moral Dá até para bater para o gol Não foi feliz Futebol da Globo Aqui é emoção Salamito e Sadia Para qualquer hora E qualquer lugar Olhou para a área Tenta achar o caminho Tem a chance do chute para o gol Vai para a jogada individual Vai jogar bola para dentro da área Ganha ainda a oportunidade No escampeio São as duas substituições Que nós pedíamos no intervalo Tirar dois jogadores Que compõem bem o meio de campo Mas que tem característica Muito mais tática Do que ofensiva Agora não E é o que vai dar Uma dinâmica diferente Tá certo Então dá uma chacoalhada Muda os nomes Para ver se dá uma movimentação Também diferente Ela vai de novo pela linha de fundo É de novo escampeio Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Matheus Salles E agora tenta ser rápido no contra-ataque Arriscou para o gol No rebote Afasta Joga para longe Ficou transando a bola Sem chutar no gol Acabou perdendo o lance Quase 31 minutos Pelo lado esquerdo Cruzamento para a área Dominou Ajeitou O torcido gostou da ação do zagueiro Foi bem de ladrão Bola parece espirrada Mais do que um passe De um companheiro para o outro Olha o perigo Teve dificuldade Perdeu a bola Olha que jogada Recuperou com o moral Recebeu Olha para a área Bateu para o gol Pelo lado esquerdo Fez o cruzamento Bola perigosa E ela arraspa o travessão Ele vai para cima mesmo Ferreira 40 minutos e meio Vai para a jogada individual Olhou para a área Agora brigou pelo alto Bom chute Insistiu Brigou Valeu Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Foi até 47 minutos Bandeira marcou a posição De impedimento Arnaldo confirma Estava um pouco na frente também Nem embarcado o impedimento Estava impedido Recebeu O cruzado não pegou bem nela Não pegou forte na bola Jogada muito bonita Bem trabalhada Emerson Mandar a bola para longe E agora o árbitro apita o fim do jogo E agora o jogo O chão Fim do jogo E agora o jogo Obrigado.